Muito bem, galera, antes de mais nada comentem aqui, qual dos participantes do BBB 2019 é o seu preferido? Vai, comenta aí, escreve o nome dele, disseca o assunto, por que que você acha, ok? E vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, já faz um tempinho que eu não coloco uma enquete aqui no canal do campeão do Big Brother Brasil 2019, mas isso vai acontecer é agora, tá? Depois de tantas eliminações aí, vamos saber como estão esses números. Claro que até o dia do campeão verdadeiro, muita coisa vai acontecer, muitos desses participantes serão eliminados e até lá colocaremos algumas enquetes atualizando, tá certo, galera? Então, fiquem de olho aqui nos números. Antes, peço para vocês se inscreverem no canal, sempre falo que mais de 80% passam aqui, se esquecem de se inscrever e deixa o seu like, ok, galera? Então vamos aqui objetivamente a esses números. Lembrando que o Big Brother esse ano realmente está meio paradão, né? A equipe, a produção está fazendo de tudo para movimentar mais a casa, mas o pessoal não responde, né? A galera lá dentro realmente não tem aquela personalidade, aquele algo a mais impactante. Isso realmente acaba nas pesquisas mesmo, nos números, nas estatísticas. O Big Brother não anda bem das pernas, mas de qualquer forma tem uma boa galera que assiste e é para essa galera que nós vamos falar. Galera, lá embaixo na disputa pelos últimos, temos aproximadamente 5% para cada participante, que são eles, Rizia, Rodrigo, Tereza, Alain, Gabi e Dan Ray. Esses participantes estão ali tecnicamente empatados, aproximadamente ali com 5%, um tem 5.01, um outro 5.02, enfim, o que dá essa margem aí de 5%, tá certo, galera? Carol Peixinho aparece com 10.17%, Elana tem 16%, Paula aparece em segundo lugar com 28.56% e em primeiro lugar Ariane com 29,21%. Vocês podem ver aí que as duas estão bem próximas, 29.2% contra 28.5%, digamos, tecnicamente estão empatadas, né? Então, mas nesse momento temos Ariane em primeiro lugar para levar o Big Brother Brasil 2019. E vocês, o que acham, hein, desses participantes? Qual seria o melhor para vocês? Comentem aqui, deixe o seu like para o vídeo, se inscreve no canal Notícias do BBB 2019 aqui, primeira mão no canal Hot Notícias.